Porque toda vez que você atrasa o andamento das coisas, você me mantém mais preso a você. Você tem noção disso? Você se dá conta disso? Você sabe, né? Você sente algum prazer fazendo isso? Esse documento é um vínculo de algo que eu não quero mais ter. Já faz muito tempo. Já faz dois anos. Se fosse por mim, a gente já teria separado. Eu preciso que você me liberte, que você me libere, me deixa seguir, segue você o seu caminho e deixa eu seguir o meu. É pra ser tão simples. O que eu preciso fazer pra você assinar isso aqui? Porra, eu não consigo entender, eu não consigo entender. Inclusive isso dificulta muito a relação de respeito que eu queria que a gente tivesse. Ah, outra coisa. Tá chegando aqui coisas suas na minha casa. E eu já falei pra você. Trocar esse endereço se você ainda não trocou. Se continuar chegando coisas suas aqui, eu rasgo. Ó, eu vou separar as coisas, eu vou deixar ali na portaria. Aí você vem e vê o que você vai fazer. Porque de verdade, eu já tentei de tudo. Já tentei de tudo. Pra que a gente resolvesse isso de uma forma legal, amigável, consensual. Só que se você continuar atrapalhando, dificultando todo o processo, eu não vou ter alternativa. A gente vai ter que ir pro litígio. Vê aí o que você vai fazer, tá? Vê aí o que você vai fazer.